Rapaziada, daqui a menos de um mês, se eu não me engano no dia 3 de julho Começa um momento muito importante para a temporada do futebol brasileiro Que é a abertura da janela de transferências Onde os clubes vão poder usar os jogadores que já contrataram Por acaso o Atlético, um desses clubes que já se reforçou O Atlético contratou o lateral esquerdo Lucas Esquivel Vindo do União, da Argentina, o Flamengo, que é o nosso rival na Copa do Brasil Contratou o Alan, do Atlético Mineiro Contratou o Luiz Araújo, do Atlanta Contratou o goleiro Rossi, que estava no Alnasser Time do Cristiano Ronaldo Então assim, os jogadores que já são contratados vão poder jogar E você tem uma brecha ali para contratar outros jogadores E vai ser um momento muito importante Porque a gente vem acompanhando o equilíbrio que vem sendo a temporada do futebol brasileiro A gente vem acompanhando o equilíbrio entre os principais times Primeira, segunda, terceira, prateleira, está todo mundo muito próximo Então a janela vai ser uma alternativa para quem está lá em cima Tentar se diferenciar ainda mais Tentar consertar as brechas que existem nos respectivos elencos E quem está lá embaixo vai tentar contratar de alguma forma Para tentar sair lá de baixo Porque, por exemplo, na zona de rebaixamento do futebol brasileiro A gente tem duas safes Uma do rival, outra do Vasco Bahia está lá embaixo também Esses times vão botar muito dinheiro para não cair mais uma vez E a gente sabe Quanto mais se bota dinheiro no mercado Mais o mercado fica inflacionado Então a gente tem que tomar cuidado Porque a gente sabe que o Atlético não é um clube que está disposto a gastar horrores Vou pedir para você deixar o like Vou pedir para você se inscrever no canal É muito importante o seu like Muito mesmo E eu vou pedir para você que valoriza o meu trabalho Deixar um comentário aqui Não é bobeirinha É para avisar para o YouTube o seguinte O meu público está engajando comigo Meu público considera o meu conteúdo relevante Eu sei que esse vídeo sai cedo, seis da manhã Mas pô, abre ali o YouTube, cara Deixa um comentário no vídeo, por favor E ó, aqui embaixo está passando informações importantes Os planos de membros do canal Se você quiser apoiar o canal financeiramente todo mês Você tem a possibilidade São três planos distintos Você entra no nosso grupo de WhatsApp Você ajuda realmente a gente a seguir produzindo conteúdo de forma independente E eu não posso esquecer da KTO Que é a melhor casa de apostas do Brasil E a parceira do canal Três Pontos Daqui a pouco vai estar passando o nosso código Três pontos Três numeral pontos Você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito Aposte com consciência Mas se divirta É divertido É legal Deixa o esporte e futebol ainda mais atrativo Beleza? É... Então Eu acho que para a gente cumprir a nossa missão aqui Que é avaliar Quais são as posições que o Atlético realmente precisa de reforço O mais importante é a gente olhar o nosso elenco Então eu trouxe aqui todo o elenco para a gente avaliar Pô, essa posição está precisando Essa posição está precisando E eu quero deixar claro o seguinte Tudo precisa ser levado em consideração o seguinte aspecto Tudo que a gente falar aqui É um grupo que não tem É... Total potência É um grupo despotencializado Eu não sei nem se essa palavra existe Pelo trabalho do Paulo Tu Então se a gente falar Pô, o Atlético precisa de um lateral direito Cara, os dois laterais direitos poderiam estar jogando mais Mas eu acho que a gente precisa partir do que eles estão jogando agora Porque... Assim, a tendência Pelo menos até agora Mesmo com questionamentos Mesmo com cobranças internas Mesmo com jogadores insatisfeitos É que essa comissão técnica Ela se mantenha pelo menos por mais um tempo Assim Eu já tive até uma esperança maior Que essa comissão técnica Ela pudesse cair Mas aparentemente Não é o que vai acontecer Então a gente começa a analisar o gol O Atlético, ele tem um ponto interessante Mostrando o Bento aqui São quatro goleiros Quatro goleiros jovens Quatro goleiros da base do Atlético E é uma posição que a gente está extremamente tranquilo Cara, porque assim A gente recebeu hoje a informação Que o Bento poderia deixar o Atlético Para ir para o Benfica, né? O Bento, para mim, é o melhor goleiro do Brasil, tá? É o cara que faz mais a diferença É que tem mais capacidade de desequilibrar Ponto Se a gente perder o Bento A gente tem um goleiro mais promissor do futebol brasileiro Que é o Micael O goleiro titular da seleção brasileira sub-20 Então assim, é mais um talento Que está pronto para substituir o Bento Óbvio, o Micael ainda é muito jovem Tudo mais Mas hoje eu confio mais A gente substituindo o Bento com o Micael Do que contratando outros goleiros no mercado Aí você ainda tem o Léo e o Gabriel Que são dois bons goleiros O Gabriel Pereira eu acho muito bom Passagem pelo futebol europeu Então já tem uma boa bagagem O Léo Link também sempre quando entrou Foi muito bem Então assim, gol Eu acho que a gente está tranquilo Não tem aquele papo Ah, precisamos de um goleiro mais experiente Muito pelo contrário Acho que é uma posição que a gente está bem servido Aí a zaga que começa Kaique Rocha Matheus Felipe Senhor Pedro Henrique Tiago Heleno e Zeivaldo Eu vou deixar até aqui Para ficar a foto do Tiago Heleno Para a gente não entrar em depressão com os outros nomes Porque eu acho que o Tiago Heleno ainda se salva Os outros nomes Vou até trazer um pouquinho mais para cá Aqui ó Tiago Heleno bem em evidência Porque os outros nomes são tristes Né véi Vamos ser sinceros aqui É assim Talvez o Atlético seja a equipe da Série A Que mais precise contratar um zagueiro Dos dez primeiros colocados Assim, porque tem muito tempo que a gente não contrata um zagueiro bom O Inter recentemente contratou o Vitão O Palmeiras trouxe o Murilo Trouxe o Gomes Sei lá o que O Atlético está desde 2020 Com a mesma zaga titular E basicamente as mesmas opções ali Que é o Zeivaldo na reserva Que é um ou outro muda ali na reserva Mas é mais ou menos a mesma coisa E de verdade O Atlético ele não pode errar Na próxima contratação de zagueiro O Atlético não pode trazer mais um Kaique Rocha Que é um jogador que a gente vai ver se vai jogar O Atlético na próxima vez que ele for ao mercado contratar um zagueiro Ele precisa contratar um zagueiro bom Eu não acho que a contratação de zagueiro resolveria muitos dos nossos problemas Mas eu acho que já ajudaria bastante Eu acho que o time marca mal Eu acho que tem milhares de aspectos Mas repito Eu acho que ajudaria bastante Ter um companheiro mais confiável ao Thiago Heleno E digo mais Se a gente precisar trazer dois zagueiros Eu não acharia um absurdo Porque, por exemplo, o Zeivaldo O Zeivaldo é um cara que já pode assinar um pré-contrato Se o Zeivaldo assinar um pré-contrato com o Cruzeiro Pra temporada que vem A gente vai querer ficar botando um zagueiro que Assim, não sei se ele vai ter o mesmo comprometimento, sabe Matheus Chilipe Eu não sei se vai ter capacidade de ser o zagueiro Que a gente espera que em algum momento ele pudesse ser Então, assim É difícil, mano É difícil Zaga, eu acho que a necessidade de contratar um ou dois nomes Ela é real A gente vai pra lateral Lateral esquerda, cara Eu tô... Eu tô tranquilão, tá? Lateral esquerda eu tô tranquilão Acho que o Fernando, ele chegou E ocupou a lateral esquerda ali da melhor maneira possível E pra vocês já irem se ambientando com o rosto Lucas Esquivel, muito prazer Deve ser o reserva dessa lateral esquerda O cara que vai disputar a posição na lateral esquerda Existe o sonho, Renan Lodi? Existe Mas por enquanto são esses E ainda tem o Vinícius Cauê Que faz parte do grupo principal ali embaixo Lateral direita Madison e Kelvin Vou deixar aqui na foto do Kelvin Porque a gente tá com menos raiva do Kelvin do que do Madison Se eu fosse eu Eu contrataria um lateral direito, tá? Se fosse eu Eu contrataria um lateral direito Ah, Thiago, o mercado tá ruim e tal É que eu não gosto de jeito nenhum do Madison, mano Eu sei que tem parte da torcida do Atlético que curte Eu sei que tem parte da torcida do Atlético que curte Então eu acho que o Madison tá até surpreendendo Eu acho que o Madison fez mais do que eu imaginei que ele poderia fazer Mas não é o cara que a gente tem que contar, pô Porque vai chegar um jogo importante e o Madison vai falhar, pô Como vem falhando Falhou contra Galo Falhou contra o Botafogo Falhou contra a América É uma sequência muito complicada do Madison E parece que o Kelvin tá com dificuldade de voltar a ser titular, sabe? Então acho que o nome pra lateral direita seria bem interessante Óbvio, sabendo A lateral direita é uma posição que a gente tem dificuldade de contratar Assim como a maioria dos clubes do futebol brasileiro É uma posição difícil É uma posição difícil Mas eu olharia pra lateral direita com carinho Lateral esquerda acho que tá tudo bem Meio campo Agora a gente tem que separar o meio campo Primeiro, volância Primeiro volante fica entre Eric e Hugo Moura Vamos ser sinceros aqui Eric e Hugo Moura Os primeiros volantes Segundo volante Fica mais entre Fernandinho, Alex Santana E Citadinho Cara, vou deixar aqui a foto do Fernandinho Pra gente matar a saudade Saudade de Dinho, inclusive Eu acho que eu traria um volante mais da característica do Fernandinho, tá? Eu acho que eu traria um volante mais da característica do Fernandinho Acho que quando a gente perde o Fernandinho A gente perde um cara Pra ter mais controle de bola Um cara mais ritmista Um cara mais com essa característica Quem se aproxima mais acaba sendo o Christian Os outros são mais volantes de carregar a bola De muita disputa Não vejo jogadores mais com a semelhança do Dinho E assim, eu não tô falando mesmo nível técnico Porque isso não vai existir Não tem como Mas com característica parecida Acho que um camisa 5 mais qualificado na reserva Pra distribuir o jogo Seria interessante Porque, por exemplo O Gumoura Ele fez um pouco desse papel contra o América Menina Botou o Christian na cara do gol Deu uma assistência Se o Gumoura melhorar Ótimo Mas enquanto o Gumoura Ele não mostra Que ele pode fazer isso todo jogo Eu pensaria num cara nesse aspecto Tirando isso, cara Acho que tá tranquilo Gosto bastante do Alex Pô, o Fernandinho é craque Absurdo O Gumoura Acho que vem no processo de melhora na temporada O Eric Absurdo E o Citadinho é uma peça que Acho que vem Vem agora pelo menos Pra essa reta final de temporada Pensando em se estabilizar Mas um nome, ok Meia A gente tem hoje Vitor Bueno Terence Danielzinho E o Christian Que tá cada vez sendo mais um meia Vamos deixar a foto do Christian aqui Cara, é o seguinte É... Eu não contrataria meia, mano Eu não contrataria meia Essa comissão técnica não sabe utilizar um meia O que que adianta ao Atlético Trazer mais um meio campo Pra ficar no banco Com o Vitor Bueno e Terence A gente já tem duas boas alternativas Vitor Bueno e Terence Porque no começo da temporada Pareciam que seriam titulados E a gente falava Pô, se Vitor Bueno e Terence fossem titular Beleza O Atlético precisaria naturalmente se reforçar Mas se os dois ficam escanteados no banco de reserva Vai trazer mais um pra quê? Pra ser subaproveitado? Eu fico muito feliz do crescimento do Christian Da maior utilização do Christian Acho que o Christian é um cara que vem fazendo uma temporada incrível Eu acho que tá bom Eu acho que a gente vai jogar sempre com dois, três volantes ali Então assim É mais válido a gente usar um investimento pra trazer um volante Do que pra trazer um meio Um meio a gente começa a dar mais chances pra Terence e pra Vitor Bueno O que é necessário Terence e Vitor Bueno merecem mais chances no Atlético Tá? A gente precisa deixar isso claro Aí a gente vai pro ataque Pra terminar nosso passadão a limpo aqui no elenco Pontas Thiago Andrade Thiago Andrade é um ponto Canob é um ponto Coelho é um ponto Reinaldo é um ponto Julimar é um ponto E Cirilo é um ponto A gente precisa de mais um ponto? Precisa Não adianta ter seis pontas A gente precisa de mais qualidade na ponta Ataque Bigode Arriagada Vitor Roque Pablo E Romulo Romulo podendo ser ponta É... Vou deixar a foto aqui do Vitor Roque e do Canob Que são os melhores Eu acho que tá tudo certo no comando do ataque Enquanto a gente tiver o Vitor Roque Não acho que faça muito sentido a gente fazer um investimento Pra trazer outro atacante Sendo que o Vitor Roque Ele precisa ser o nosso titular e ponto O titular do ataque do Atlético É o Vitor Roque Assim Trazer outro ponta Vai muito da instabilidade que é a posição Pô, o Thiago Andrade entra e tem alguns momentos O Canob vem até numa sequência positiva O Coelho entra e tem seus momentos Mas acho que a gente precisa mais de uma certeza ali Cada vez mais o jogo acontece pelos lados do campo E o nosso lado do campo oferece muito pouco A gente tem um meio campo que entrega gols Que entrega assistências Mas os nossos pontas oferecem pouco Ah, Thiago, mas vai ter o Cirino de volta É insuficiente Insuficiente Eu tentaria utilizar o Cirino Eu tentaria utilizar o Reinaldo Acho que são duas peças que de alguma forma podem nos ajudar Eu não descarto totalmente o Cirino Mas eu contrataria alguém que desse mais certeza 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 Eu acho que o Atlético vai entrar num momento da temporada Onde ele precisa de certezas Não é o Pedro certezas Ele precisa de certezas Que vão entregar Que vão entrar no jogo grande e contribuir Porque eu espero que internamente o Atlético continue pensando grande E quando se pensa grande O que você tem em mente? Você tem que, pô Eu quero chegar numa semifinal de Libertadores Eu quero chegar numa final de Libertadores novamente Então você precisa ter um time pronto Pra jogar jogos desse tamanho E você precisa de mais uma peça nesse ataque Pra jogar jogos desse tamanho Então, segundo o nosso Passadão Dois zagueiros Um lateral direito Um volante E um ponto Cinco reforços Acredito que cinco reforços vão vir? Não Não acredito Se você perguntar a minha expectativa Eu não acredito Se vier um zagueiro Eu já tô muito satisfeito Mas assim É um ponto pra gente levar em consideração Ótimo que O clube tá conseguindo manter A maioria dos jogadores Trabalho fundamental Acho isso muito importante Acho que inclusive é o segredo Da longevidade Do sucesso no futebol brasileiro É a longevidade, na real Mas o Alexandre Matos Ele tá deixando a desejar Nessa temporada O Alexandre Matos Que foi muito bem Na temporada passada Achou o Vitor Roque Tudo mais Ele poderia ter feito Contratações Pra deixar o elenco Bem mais tranquilo Ainda lembrando Que a gente perdeu Por exemplo Um Vitinho Que eu acho que poderia ser Esse ponto Que nos dava mais garantias E um E um Abner Na lateral esquerda Acho que tá tudo tranquilo Acho que o Fernando chegou E estabilizou Mas assim A gente sente falta do Vitinho E as outras brechas Elas já existiam Óbvio que em algum momento Voltando da data FIFA A gente pode ver Esse elenco desempenhando mais E a gente entendendo Que é o suficiente Mas até agora Não vem sendo Se a gente quer Dar passos maiores Na temporada E acho que o Matos Ele precisa Tá ciente disso Falar de mercado da bola Nunca é fácil Como eu falei Promete ser um mercado da bola Muito mais inflacionado Mas As necessidades Elas estão aí A gente tá batendo na tecla Realmente das necessidades